Salve, cruzado do West Kicker! E aí? Beleza? Hoje a gente tá aqui. Primeiramente, vamos agradecer à Arena Soccer Grass Neymar por estar cedendo esse espaço pra nós aqui em São Paulo. A gente vê lá em São José, pra gravar aqui. Rapaziada, um abraço. Valeu pelo campo. O campo é fera. Segundamente, tem que chamar o cara que veio do futsal, se criou no futsal, agora tá no futsal, e vai dar umas dicaszinhas pra nós aqui de como é a diferença do futsal pro campo de onça, das traves da traves verde. Com vocês, Flávio Marion. Flá, Flá, Flá. Vem, cara, hein? Muito obrigado por estar participando aqui no nosso canal. Prazer enorme estar aqui com vocês. Cara, a gente tem muito inscrito aí que joga futsal, né? Que jogou muito futsal muito bem. Pedem pra nós dicas de futsal. Só que infelizmente a gente não tem o que dar dicas de futsal, então por isso a gente trouxe hoje tu aqui pra dar essa ajuda pra nós e pro nosso inscrito. Falar, muita gente sabe que o futsal é toda vida a bola tá em ti, tu não esfria. Cara, e essa diferença que tem do futsal com o futsal? Claro, o futsal, como é um campo mais reduzido também, a bola vem bem menos no gol do que o futsal. Então, qual é a diferença que tu teve o baque assim enquanto tu saiu do futsal com o futsal? Então, vamos lá, vamos por partes, né? Eu comecei, eu sou um goleiro oriundo do futsal, eu comecei no futsal a disputar competições de federação com 5 anos de idade e joguei profissionalmente até os 25 anos no futsal. Depois, disputei jogos universitários, também tudo no futsal. Então, assim, eu nunca joguei futebol de campo, nem futebol de sede. Jogava, assim, o campo nas categorias menores, eu jogava, parava, jogava, parava justamente por causa disso. A bola não ia, e quando a bola ia, ia duas, três bolas e a bola entrava. Então, eu falava assim, não, o futsal foi onde eu me encontrei, o futsal foi minha praia, e criei toda uma história dentro do futsal. Passado todo esse tempo, há um ano atrás, o Falcão fez um convite para eu ingressar com ele no canal, no canal do Falcão, e hoje os desafios nossos são todos no futsal. Eu estava há 15 anos parado. É tempo. O cara fica, na pandemia agora, o cara fica uns seis, cinco meizinhos que você joga a bola, agora tu imagina 15 anos. 15 anos, então vocês que são, alguns que são goleiros aí, vocês sabem, tempo de bola, tempo de reação. Eu estava com 93 quilos, hoje eu estou com 79. Então, assim, foi toda uma transformação para se poder voltar a treinar. E hoje, competindo, com 43 anos, hoje eu tenho 43 anos, não parece, né, parece que 28, não é mais. 43 anos e voltei a competir nacionalmente com a equipe do Santo André Futset, mas, como vocês falaram, é muita diferença. Eu sempre falo que futsal, futset e o futebol de campo são três esportes totalmente diferentes, tanto para o goleiro quanto para o jogador. São três esportes totalmente diferentes. Então, você tem que ser, eu tive que me readaptar todo ao esporte, eu tive que ter totalmente um novo trabalho, porque é muita diferença, principalmente posicionamento, tempo de bola, tempo de reação, luvas no futsal, muita gente não joga de luvas, no campo e no futset você tem que jogar de luva, não que seja obrigado, mas em termos de segurança é muito melhor. Então, assim, foi uma adaptação completa a se fazer, dentro do futsal para o futset. É, e a primeira mudança que eu acho que eu já vejo de baque no futsal é o lateral, porque o lateral é o que acontece, no suíço tu pode ir com a mão, e o futsal é com o pé, é difícil o jogador de futsal que vai cruzar uma bola na área com o pé. Então, é se quando mudasse assim, pegasse o jeito. Então, hoje em dia, assim, tem essa particularidade de muitas bolas vindo dentro da área, então a ideia é você ter sempre dois zagueiros altos e a gente fala assim, te vira aí, sobe aí, porque se a bola resbalar eu saio, porque para você, eu não sou um goleiro tão alto, eu tenho 1,73m, então eu já não sou um goleiro tão alto, então eu tenho que compensar a minha altura com o quê? Com posicionamento. Vocês viram um vídeo aí de posicionamento aí, quem não viu o vídeo no canal, né? Então, você tem que compensar a sua altura com posicionamento, e claro, com velocidade, com rapidez, com agilidade, mas o posicionamento, como vocês falaram, é fundamental. Pô, só lá dentro aqui tu falasse que jogava o Rio de Janeiro do futsal e tal, só que, pô, tu se adaptou tão bem, tão rápido que tu já chegou a disputar um campeonato a nível nacional pelo Santo André, Santo André, é isso, né? No FUT7, né? FUT7. Pô, então tu é um cara que a gente pode dizer assim que se adapta super bem a novos terrenos, vamos dizer assim. E eu falo que para mim é muito gratificante, porque eu com 43 anos, eu jamais esperava que fosse voltar a competir, e quanto mais voltar a competir uma Liga Nacional, né? Tanto é que agora, no dia 18 de dezembro, vão ser as finais da Liga Nacional, nós não se classificamos, infelizmente, apesar de ser um projeto muito curto no Santo André, nós passamos para a segunda fase, não conseguimos passar para a fase final, mas fomos até que bem, por ser um projeto de quatro meses, né? De início de trabalho, mas as finais, o time do Grêmio, do Falcão, vai disputar as finais. Então você imagina o tamanho da competição que eu estava disputando, e como eu falei, com 43 anos, eu jamais esperava poder participar disso daí, então estar participando é muito gratificante. No comecinho ali, a gente viu que o cara tem também a facilidade de ir com o pé. Eu acho que o futsal, eu acho que te deu uma amplitude de jogar com o pé, e eu acho que no futsal, eu acho que também dá para dar uma brincadinha com o pé. Falou também que joga no meio campo, em campo grande. Um dia eu quero jogar para ver se o cara é no campo grande, eu preciso jogar na meio campo. Eu acho que ano que vem, a gente vai vir aqui, que ele se adapta tão rápido, ele vai dizer assim, rapaz, eu fiquei um ano treinando para jogar no meio campo, hoje eu jogo na Série B do Brasileiro, meio campo, camisa 10, já abraça a lei aqui do lado. Flá Marion. Apenso? Não, mas é, mas o que eu falei é muito interessante, porque o futsal te faz você jogar muito com o pé, e faz você trabalhar todo instante com o pé, mas como eu sempre falei, eu sempre gostei muito de jogar na linha também, então, sempre que ia jogar uma pelada, ia jogar um bate-bola, eu jogava na linha, justamente para poder treinar essa parte com o pé, então você tem uma facilidade maior. hoje no futset você tem um goleiro linha também, como no futsal. Aqui joga bastante com o pé, é um a mais, é um a mais, começou aqui, tocou a bola, recuou no goleiro, ele arruma a casa, é outro nível. O Santo André, eu muitas vezes faço essa função do goleiro linha, então, por quê? Porque principalmente não tem um chute tão forte, mas tem um passe bom, então ajuda bastante nesse quesito. Flávio, eu ia te perguntar também em relação a essa questão do chute no futsal, talvez a gente enfrentou um time, Santa Catarina até o goleiro que a gente enfrentou, ele tinha recém-vindo da Itália e tal, ele teve a escola dele toda lá, e cara, cada lateral dos caras, ali na linha da área, eles rolavam para trás, cara, era um perigo danado. Tem essa facilidade do chute também, de enfrentar os caras que tem, com essa questão. Eu já joguei contra Falcão, Manoel, Tobias, Vininho, só o primeiro que falasse aqui, já deu brigadão, só os caras, mas é uma questão, o chute no futsal em relação ao goleiro, aquela rolada assim, também é uma arma bastante interessante. Sim, sim, é o elemento surpresa, então se você tiver um goleiro que chuta muito bem, e tem essa bola rolada para trás, porque quando a bola é rolada para trás, vai estar todo mundo na sua frente, então se o cara bater, e você não ver a bola de onde ela está vindo, com a velocidade que ela vem, a chance de entrar no gol é muito grande. E a bolinha é assim, ela vem que vem quem, mano. E o Fly, é só, a bola mais difícil de pegar, é o chute de bico ou o chute pé de pé? Depende, depende, depende da situação do jogo, depende do posicionamento, tem hora que você vai preferir o bico, tem hora que você vai preferir o peito de pé, o bico vai mais direcionado, então você tem essa facilidade, de você conseguir também direcionar um pouco mais a defesa. O peito do pé, muitas vezes, ela sai um pouco mais fraca, mas ela vai sair com, tirando um pouco mais de você, e você não vai ter esse raio de ação melhor, então depende muito, depende muito. Só uma questão aqui, que eu também cheguei a pegar um pouco, joguei muito pouco futsal e tal, mas cara, o que me irritava, me irritava demais, eu vou mostrar aqui, é assim, é aquela bola que o cara recebe lá na esquerda, ele faz isso aqui, ele rola a bola e dá o bico assim, lá do outro lado da trave, que o cara tem que ir pro pé, aquele espacato que eu nunca aprendi a fazer na minha vida, que é aquele do futsal. Eu também, eu como sou um goleiro da geração passada, na minha geração não tinha o espacate, lá da tua direção qualquer, aquela que saia aqui, é, ainda aquela que saia aqui, eu me tornei profissional no futsal em 94, acho que vocês nem eram nem nascidos aí, eu comecei no profissional em 94, joguei até 2000, então profissional, então eu sou de uma geração aí, da década de 90, comecinho dos anos 2000, era outro futebol, era outro esporte, eu falo que era outro esporte, hoje os goleiros de futsal tiveram, evoluiu demais, os goleiros tiveram que se adaptar, hoje usa-se muito a defesa com os pés, e hoje está se usando até demasiadamente a defesa com os pés, porque tem bola que você consegue fazer a queda lateral, e muitos goleiros deixam de fazer a queda lateral, para fazer o espacate, e dar o rebote numa segunda bola, então a briga de todos os treinadores de goleiros hoje, de todos bons treinadores de goleiros, como tem aqui no Brasil muitos, é justamente essa, de você adequar o seu goleiro, para quando der para fazer a queda, você sempre fazer a queda. Fla, muito obrigado, você que agradeço, sabe ser que é para nós, é uma honra, a gente te viu aí jogando a Supercopa do Desimpedidos, cara, para nós, cara, estar aqui com nós é gratificante demais, é a realização de sonho que a gente teve, desde 2015 que a gente tem, Fla, muito obrigado mesmo pelo convite, o prazer é todo meu, precisar da gente aí, pode contar sempre comigo, sempre que estiverem aqui por São Paulo, dá um toque, a gente grava, a gente faz desafio, a gente, tamo junto aí, porque daí vier, rapaziada, muito obrigado Fla, a gente vai deixar o link do Fla aqui, canal do Falcão do, segue lá no canal do Falcão também, segue no canal do Falcão também, quem sabe o dia está lá, vai que cola né, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, e tamo junto, e o Instagram do Fla também vai estar aqui, na descrição, beleza? Valeu rapaziada, um abraço, valeu, valeu,